Racionais MC Mano Brown, cachorro louco da zona sul, primeiro em ônibus que tal Comandando a aeronave de JKLJ, Rio de Janeiro, Brasil Em algum lugar da América do Sul acontece, 20 de novembro Pois todo dia é dia de preto Oi, segunda-feira tá aí, quero ouvir Dia de preto, irmão Que aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma cacá Detalhador alemão, hoje Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, faço cidadão José Servindo o estado PM bom Faça fome pedindo a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu peço Dia tá chuposo, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mais de uma senha, minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Eu mando um recado lá pro meu irmão Se tiver usando, tá ruim na mina Ele ainda tá com aquela mina Pode crer, pode ver, moleque, gente vira Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá Tanto faz, os dias são iguais Fazendo cigarro e vejo o dia passar Bato o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estupado é diferente, né? E toma sopa toda hora Ajoelho e vejo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada defeito uma banha, uma doença Cada crime uma sentença Cada sentença um motivo Uma história de lágrima, sangue Vidas em glórias, abandono Miséria, ódio, sofrimento, desprezo Desilusão, ação do tempo Misture bem essa química e pronto Eis um novo detento Em tratamentos, o corredor Na cela, no bote Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Atatatá O safado faz a minha mãe chorar E a palavra de honra me protege Tá bebendo o país nas calças A beijo Jake Taca ainda é nove e quarenta O relógio na cadeia De câmera letra Oi, Rio de Janeiro O raiva por dentro A caminho do centro Olhando pra cá Curiosos É lógico É lógico Não, não é não Não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto o seu celular Seu computador Hoje tá difícil Não sai o sol Hoje não tem visita Não, não tem futebol Alguns companheiros Tem a mente mais fraca Não suporta o tédio Arruma quem agarrou Graças a Deus E a Virgem Maria Falta só um ano Três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira Ninguém abre pra nada Só um cheiro de morte Meu sol O preso se focou com lençol Qual que foi? Quem sabe não conta E atirar mais um seis de ponta a ponta Nada deixa o homem mais doente Do que? Que o abandono dos paredes Então Aí moleque Me diz então Cê quer o que? A vaga tá esperando você Pega todos seus artigos importados Seu porrículo no crime Limp o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica braca desse lado do puro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral Um dia mais do Carandiru Ele é só mais um Comendo rango azedo e com pneumonia Que tem mano de Osasco Do Jardim de Abril Paneleiros Pogim! Jardim Brasil Bela Vista Jardim Angelo Heliopolis Rio de Janeiro Tem Paraíso Pogim! 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 Pogim!